Uma dupla de palhaços teve a brilhante ideia de copiar as ideias do patati patatá, e vou te contar, hein, deu ruim. Foi parar na justiça e esses palhaços foram obrigados a mudar de visual, por força do professor Nabucco, ora se não fosse ele, isso não acontecia. Então a partir de agora vamos descobrir quem é Teleco e Teco, e porque esse moobuster não deu certo em mais um túnel do tempo do Jornal da Engraçadinha, direto do chúnel do tempo do Jornal da Engraçadinha. Teleco e Teco foram criados em 2003. A princípio eles fizeram apresentações em escolas públicas e particulares. O início de carreira foi justamente na rede buffet e festas infantis conhecida como Planeta Alegria. Com sucesso nasceu a Planeta Alegria Produções, responsável pela comercialização dos produtos da marca Teleco e Teco. Além do sucesso dos DVDs que nós vamos falar já já, também foram comercializados mochilas, bolas do Teleco e Teco, novo kit do Teleco e Teco, entre outros produtos interessantes. E claro, fizeram shows em vários locais diversos por todo o Brasil, sem contar que eles foram garotos propaganda da Tropical Multiloja, lá de Manaus, em que eles promoviam seus produtos, e ainda fizeram um show de dia das crianças nas dependências da loja, como mostra esta propaganda veiculada na TV. Conheça agora os personagens da turma de Teleco e Teco. Tem o professor Nabuco, cientista maluco, que tem um monte de invenções irades e malucas. Dudinha, uma menina alegre e feliz e irmã de Luquinhas. E o Luquinhas por sua vez é um menino muito travesso e alegre. É irmão de Dudinha. Tem também a Alice, a mais ingênua e esperta, do grupo. É irmã de Gabriel. Gabriel, o brincalhão e o furacão que sai correndo pra todo lado é irmão de Alice. Telecão, o mascote do Teleco e Teco fofinho engraçado e bonitinho e sempre ajuda seus amigos nas missões. Atores da primeira fase são, Leandro Bueno, Teleco e Adriano Bueno, Teco. Diferente dos outros personagens, o professor Nabuco só aparece no programa As Aventuras do Teleco e Teco exibido pela Rede TV e pela Rede Brasil de Televisão, RBTV, em 2013. Mas na Rede TV é mais conhecida sua exibição. E temos vilões para Teleco e Teco. O senhor desperdice o cara ganancioso e rico mas que está tentando se livrar da água pois acha que a água não serve pra nada e no final do episódio A Gota d'Água ele percebe que, a água tem valor sim e muito, e que lição hein. E também tem o cara do churrasco que tentou criar um monstro de fogo para fazer seu churrasco e acabou destruindo a cidade por acidente. Os personagens tem cores de olhos diferentes uns aos outros. Dudinha tem olhos vermelhos, Luquinhas tem olhos verdes, Gabriel tem olhos azuis e Alice tem olhos amarelos. Os dubladores da primeira fase, Caio Flávio Teleco e Valdir Vieira Teco. Eles ficaram mais conhecidos a partir de 2013 quando tiveram uma linha de DVDs musicais lançados pela Europa Kids, divisão infantil da Europa Filmes. Sério mesmo, eles não são muito criativos, e quem tá falando isso não sou eu, e sim o cara do canal Planeta Patati Patatá, em um vídeo falando sobre as cópias de Patati Patatá que existiram nesse Brasil varonil. Traduzindo, copiaram as mesmas ideias de um mundo encantado. É aquela história, copia mas não faz igual. E não por acaso, o usuário que postou o vídeo as cópias do Patati Patatá diz que os produtores não tinham ideias para fazer alguma coisa, apesar do cenário virtual que é maravilhoso. E eles lançaram DVDs. É, incrivelmente eles lançaram DVDs. Telecteco no Planeta Alegria. Telecteco para sorrir e cantar. As Aventuras de Telecteco. Eu acho que foram apenas esses. Eu acho. Porque tem alguns DVDs light e... Pô, ah não, também tem Telecteco na Escolinha. E eu já esquecendo. Mas... Telecteco na Escolinha é animação, então dá pra deixar pra... É tipo o melhor da pré-escola. Sério, o Telecteco não são tão criativos em escolher tema. Planeta Alegria é tipo, ó... Uma cópia do mundo encantado. Meio que isso, só que é totalmente diferente. É meio que copiaram, só que não fizeram igual. O visual dessa vez também não é tão criativo. Tipo, o visual do Telecteco é meio que... O contrário do visual do Telecteco, entende? Tipo, o visual do Telecteco é um chapéu... Por exemplo, o chapéu é vermelho e amarelo. Eu não sei se é assim, tá? Mas... Vamos supor que sim. Vermelho e amarelo. Vermelho com bordas amarelas. E o do Telecteco é... 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 Nas bordas vermelhas e é amarelo, entende? Tipo isso. Meio que é o contrário. Eu não sei explicar muito bem. Desculpa se eu tava falando de um jeito meio estranho. Mas, realmente, cara... Essa cópia aí, mano... Ela... É boa. É... Pra mim, uma das melhores cópias de parte do Telecteco. Eu assistia bastante. Por quê? Porque tem DVD, mas eles também não eram tão criativos. Eles criaram uma série chamada As Aventuras de Telecteco. Eu tenho DVD dessa série. E... Eu não sei se é tão boa. É aquele negócio, né? O Telecteco era uma grupa que servia pra... Traz crianças a... A reciclar lixo e tal. A cuidar do meio ambiente. E... Então, realmente, não era tão... É... É... Não sei. Meia boca. Mas, não para por aí. Com exeção do clipe de homenagem às mães e o Natal do Telecteco e Teco, o resto dos clipes são todas ideias copiadas de DVDs como o Castelo da Fantasia, o Mundo Encantado e a Cidade dos Sonhos. Por exemplo, o clipe Bom Dia é a mesma coisa que gargalhadas do DVD da Cidade dos Sonhos. A música do Grito do Planeta pegaram a mesma ideia do clipe da Magia do Sorriso, inclusive tem cover da música aqui no nosso canal. Sorrir e cantar é o mesmo que vencer meu amigo. Teleco e Teco móvel é a mesma ideia oriunda do clipe do trem da fantasia. Mas ao invés do trem eles fizeram foi um carro. O clipe da criança e seus direitos é a mesma ideia do clipe dos direitos da criança, também do patati patatá. Uma curiosidade interessante é que esses dubladores do Teleco e Teco Caio Flávio e Valdir Vieira também fizeram outro trabalho muito legal de um desenho muito marcante. Chamado Carrapatos e Catapultas Caio fez o bode e Valdir Vieira fez o boom. A dupla Teleco e Teco também chegou a apresentar o programa As Aventuras de Teleco e Teco na Rede Brasil de Televisão. Mas sua maior notoriedade foi justamente na Rede TV, que serviu como uma fase do bloco TV Kids entre 2013 e 2015. Iniciava-se a quarta fase do programa TV Kids na Rede TV após vários fracassos vieram reformulações. Aí apareceram o Teleco e Teco para apresentar o programa. O programa era praticamente idêntico ao carrossel animado com o patati patatá. E foi nesse programa que conhecemos o icônico professor Nabucco e suas ideias mirabolantes. O TV Kids com Teleco e Teco estreou na Rede TV um ano depois do fim do carrossel animado pelo SBT. E o programa inédito durou só dois meses contando com várias esquetes bem legais. Mas com as tais novidades das Aventuras de Teleco e Teco o programa durou de 22 de dezembro de 2014 a 27 de fevereiro de 2015 por baixa audiência e foi cancelado. E após o fim do TV Kids os episódios A Gota D'Água e Queimando Filme foram reprisados por ordem da Rede TV. Mas isso só até o dia 15 de agosto de 2015. Ah, e por falar em episódios apenas o episódio A Gota D'Água está encontrada por completo. Já o episódio Queimando Filme só temos apenas um trecho de um vídeo gravado na época que o programa do Teleco e Teco estava sendo exibido pela Rede TV. Mas o episódio é ainda Lost Media e está parcialmente encontrada. Mas afinal por que Teleco e Teco precisou mudar de visual? Bom, a dupla mudou de visual em 2016. A Rinaldi Produções, ciente da existência desse moobuster decidiu entrar na justiça e obrigou os palhaços a abandonarem seus chapéus e as ideias nada criativas da fase anterior. Além disso tinha muitas pessoas com raiva por eles terem os visuais parecidos com os do Patati Patatá. Em 2016, a dupla mudou de visual após entrar na máquina do tempo do professor Nabuco e se transformaram no Teleco e Teco Nova Geração. Eles abandonaram os chapéus e ficaram com roupas e cabelos mais modernos. E deu nisso. Já os atores da segunda fase são Lucas Godoy Teleco e Rodrigo Maelaro. Teleco e Teco a Nova Geração. Todos os personagens da antiga fase foram esquecidos para dar lugar aos novos, menos quem? O professor Nabuco e do Telecão, claro. Eles atualmente contam com um programa próprio na rede Cidade Verde do Mato Grosso no Cidade Kids. Os mesmos têm vídeos musicais da dupla sendo exibidos no bloco Família Kids da rede Família. E continuam fazendo shows e mais shows por todo o país.